E a cachoeirinha é a nata do samba Comunidade onde impera a gente bamba E a cachoeirinha é a nata do samba Comunidade onde impera a gente bamba Se você quer saber, a escola que eu amo Vem a ligar pro teu amor de ser Sou cigano, eu sou Essa paixão não tem jeito, guarda aqui dentro do peito É um sentimento imortal Vou me deleitar nessa avenida Pra ser campeão do carnaval E você quer saber, a escola que eu amo Fica ligado no que eu vou dizer Sou cigano, eu sou Essa paixão não tem jeito, guarda aqui dentro do peito É um sentimento imortal Vou me deleitar nessa avenida Pra ser campeão do carnaval Líquido da vida É alimento, é energia As gotas caíram sobre a terra Dos seios da deusa era Eis o poder da criação Maria Maria, que nutre a calma Fertiliza o ventre e a alma Néquita dos seios Visto, fonte da pureza Tão nobre que ganhava a realeza Sagrado Sagrado Alimentou o mundo inteiro E demonstrando grandes gestos de amor Mãe negra Os filhos dessa pátria amamentou Vem pra caça morear Louva da nossa emoção Sentir o gosto de ser Andanças Aqui é o melhor lugar Andar no recado Depois não vai chorar O leite derramado Vem pra caça morear Louva da nossa emoção Sentir o gosto de ser Andanças Aqui é o melhor lugar Andar no recado Depois não vai chorar O leite derramado Leite que sustenta a criança Evitou a esperança De um futuro saudar O leite com a industrialização Expandiu a produção Nesse lugar Fantazes É festa No meio da grande floresta Deliciosas cilarias Que abulsam o nosso Baladar Baladar Essência, coisa que joga na avenida Contrindo esse povo de alegria E a caçoeirinha É andando no samba Vamos escolar de onde nela A gente fala Se você quer saber A escola que eu amo Fica ligado no que eu vou dizer Sou ciganos Eu sou Essa paixão não tem jeito Guarda aqui dentro do peito É um sentimento imortal Vamos me derretar Nessa avenida Essa avenida Pra ser campeão do carnaval Se você quer saber A escola que eu amo Fica ligado no que eu vou dizer Sou ciganos Essa paixão Essa paixão não tem jeito Guarda aqui dentro do peito É um sentimento imortal Vou me derretar Vou me derretar nessa avenida Pra ser campeão do carnaval Leite Líquido da vida É alimento É energia As coisas caíram sobre a terra Os seios da deusa era Eis o poder da criação Maria Vem que eu amo É uma O que eu amo Veio seu pedido E a alma É que dá dos seus Vem fonte da pureza O nome que guanhava a realeza Sagrado Pai grande 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 Sentir o gosto de ser andanças, aqui é o melhor lugar Pra dar no recado, depois não vai chorar o rei se derramar Vem pra caça morear, louva da nossa emoção Sentir o gosto de ser andanças, aqui é o melhor lugar Pra dar no recado, depois não vai chorar o rei se derramar Leite que sustenta a criança, evitou a esperança De um futuro saudável, o leite com a industrialização Espanjou a produção, nesse lugar Autazes é festa, no meio da grande floresta Deliciosas iguarias, que acusam o nosso paladar Paladar, essência dojo e chorra na avenida Tornindo esse corpo de alegria E a cachoeirinha, e a data do samba E a unidade, não tiver a gente pra lá Se você quer saber, a escola que eu amo Fica ligado no que eu vou dizer Sou ciganos, essa paixão não tem jeito Guarda aqui dentro do peito, é um sentimento imortal Vou me deleitar nessa avenida Pra ser campeão do carnaval Se você quer saber, a escola que eu amo Fica ligado no que eu vou dizer Sou ciganos, essa paixão não tem jeito Guarda aqui dentro do peito, é um sentimento imortal Vou me deleitar nessa avenida Pra ser campeão do carnaval A loteirada do samba E pra nesse batuque